Isso é Doutor Romel, quero dormir e acordar numa manhã melhor Quero dormir e acordar numa nova terra Onde todos que nela habitam são contra a guerra Onde a vida humana consegue ter mais sabor Porque todos conseguem ter uma vida melhor Onde ninguém perde tempo inventando coisa que a mata Ninguém morre de fome pois a comida é tanta Onde todo mundo respira o ar da paz Durmo com a casa aberta, ladrões não existem mais Todo mundo trabalha para ter o seu pão diário O suor derramado determina o salário Um amanhã onde ninguém tem prazer pelo mal E cada um a sé o jeito quer ser social Tá demais, é demais o que vejo acontecendo O que leio nos jornais, o que vejo na TV Há quem tenta a própria mãe, dá pra perceber Há quem aguenta nove meses e deita fora o poder Onde está o valor, o amor pela vida Se uns estão a morrer de fome ou dos estão a deitar comida Eu não sei porquê, mas o ser humano adora Ser o único a surgir no meio de gente que chora Quando o mundo decidir ser solidário Ninguém sofrerá mais além do necessário A terra tem riqueza que chega pra todos nós Sem precisarmos ser algrapados e algrapões Carne da pessoa venda, isso não se faz Doenças são criadas para fins comerciais Olho para os céus, pergunto ao meu Criador Pai, o que é que eu faço para acordar no amanhã melhor? Aqui ninguém maldraba mais, nos dias de hoje Demónios encarnados vivem entre nós Por isso é que tanta coisa acontece dia e noite Mulheres são violentadas até a morte Tudo isso porque algo estranho temos por dentro Homens sem demónio não têm maus pensamentos Quantos miúdos não querem saber dos pais? Quantos senhores não querem saber dos filhos? Quantos problemas graves entre casais? Quantos sobrevivem puxando o gatilho? É por essas razões que eu quero dormir E acordar amanhã e encontrar todo mundo a sorrir No mundo que cá pra mim todos nós temos por dentro Quem não quer viver onde tudo bate certo? Mas o nosso ódio, a nossa ganância Nos leva a ter que ver este mundo a longa distância Não estou a pedir que o arvajudão aconteça já Para que vivamos na paz aqui no fim Estou a falar do amanhã que está ao nosso alcance Basta que nos harmonizemos com base no que há demais Puro no coração de cada um de nós Crazy, crazy, people Let me hear you say love more Love more, say love more Crazy, crazy, people Let me hear you say love more Say love more Crazy, crazy, people Let me hear you say love more A longa distância A longa distância A longa distância Los caminhos Mas o menos A meio A longa distância A nova distância A luta É decent